Oi galera, meu nome é Karina Veloza e nessa aula nós vamos aprender a simplificar os resistores ligados em série e em paralelo. Se você ainda não assistiu a minha aula anterior, assista, tá aqui no card, porque nela eu explico as principais características entre os resistores ligados em série e em paralelo, importantíssimas para aprendermos essa aula e as demais. Beleza? Vamos lá? Olha aqui, resistores ligados em série, então tem R1, R2 e R3 e uma diferença de potencial. O que eu quero? Quero simplificar esse sistema. Eu quero um sistema onde eu tenha um resistor apenas e esse resistor seja equivalente a esses três. Quer dizer, que eu posso trocar esses três resistores por um só, que equivale ao mesmo tanto, pessoal. Como que eu posso fazer isso? Bom, esse resistor, ele tem o nome de resistor equivalente. Ele equivale ao mesmo tanto que os outros. Então, resistor equivalente e aqui continua sendo 1. Em série é muito fácil, é só somar. Então, o seu resistor equivalente será R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Quantos resistores você tiver? Por exemplo, suponhamos que esse resistor aqui seja de 4 ohms e este 6 e este 12 ohms. Quanto que será o nosso resistor equivalente? 12 mais 6, 18 mais 4, 22. Isto quer dizer que eu termo três resistores, um de 4, um de 6 e um de 12 ohms ligados em série, é a mesma coisa que eu ter um só de 22. É só somar. Mas como que fica quando a resistência é em paralelo? Vamos ver? Olha só, pessoal. Aqui também eu tenho R1, R2 e R3 e a minha DDP. Eu quero simplificar esse sistema. Então, eu vou trocar esses três por um só com um R equivalente. Então, o meu sistema ficará assim, ó, parecido com o outro. E aqui será o meu R equivalente. Quanto será que vale este R equivalente? Galera, em série, a corrente é constante e a DDP é dividida. Em paralelo, a corrente é dividida e a DDP é constante. O inverso do outro, não é? Então, sei lá, eu somo aqui, eu vou inverter. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R1. Quantos você quiser. Está aqui, ó. Primeira equaçãozinha. Nós podemos pegar apenas dois dessa equação, manipular matematicamente, e a gente chega, galera, aqui, ó, é equivalente, é igual R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, ó, duas equações. Qual você utiliza? A que você quiser. Esse daqui, você pode utilizar com quantos resistores você quiser, tudo de uma vez. Aqui, é somente para dois resistores. Então, somente de dois em dois. Karina, como que eu faço para utilizar essa daqui, se eu tiver mais que dois? Você faz com dois, o resultado você faz com o outro. Ou tudo de uma vez com essa equação. Mais uma coisinha. Se os resistores forem idênticos, então somente se os resistores, resistores, forem idênticos, idênticos, terem o mesmo valor. Galera, fica mais fácil, ó, se eles são idênticos, o R equivalente será o valor deles dividido pela quantidade que tem, onde este meu N é o número, número, de resistores. Como assim, Karina? Vamos lá. Então, suponhamos que nós temos resistores de 50 ohms. Então, aqui é 50 ohms, 50 e 50. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, ou se eu lembrar, se eles são todos idênticos, é só pegar o valor deles, 50, e dividir pela quantidade que tem. Eu não tenho 3, então fica 50 dividido por 3. Se eu tivesse 4, ficaria 50 ohms dividido por 4. Karina, esqueci de fazer assim, não tem problema, você vai fazer com essa equação ou com essa, e vai dar certo do mesmo jeito. Aqui é só uma maneira mais rápida, mas só vale se eles forem idênticos, o mesmo valor. Bom, como que fica se aqui valer 4 ohms, aqui 6 e aqui 12? Galera, com os mesmos números que nós fizemos lá em série. Vamos ver como que fica? Vou utilizar primeiro esta equação. Olha só, fica 1 sobre R equivalente, é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. Percebeu, né? Temos que tirar o NMC. Como que fica? Vamos pra cá. 1 sobre R equivalente, igual. NMC entre 12, 6 e 4, 12, faço 12. 12 dividido por 12, 1, 1 vezes 1, 1. Mais 12 dividido por 6, 2, 2 vezes 1. Mais 12 dividido por 4, 3, 3 vezes 1. Galera, 1 sobre R equivalente. É igual, 3, 4, 5, 6 sobre 12. Eu não quero 1 sobre R equivalente. Eu quero R equivalente. Multiplique em cruz. R equivalente 12 por 6, que é igual a 2 ohms. Pessoal, olha só. Então, meu R equivalente vale 2, 1. Isto é, eu ter um resistor de 4, um de 6 e um de 12 ligados em paralelo. É a mesma coisa que eu ter um só de 2 ohms. Troquei esses 3 por um só de 2. Simplifiquei o meu sistema. Peraí, né? Como que ficaria com a outra equação? Tem que dar o mesmo valor. Vamos ver? Olha só, pessoal, com a outra equação. Então, R equivalente, fazer de 2 em 2. Vou fazer 12 e 6 primeiro. E 6 não, 12 e 4. Vou fazer assim, ó. 12 vezes 4 por 12 mais 4. Isso fica 48 por 16, que me dá 3 ohms. 3 ohms. Galera, o que eu fiz? Troquei esses 2 por um de 3. Esse de 3, agora eu tenho que fazer com o que sobrou. com 6, que é R equivalente, 3 vezes 6 por 3 mais 6. Então, meu R equivalente, 18 por 9, que também nos dá 2 ohms. Percebam, galera? Você escolhe a equação que você irá utilizar. Dá na mesma. Beleza? Mas como que fica isso nos exercícios? Vamos ver? Olha só. Olha o exercício 1 do Enem. Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural, onde há eletricidade. Uma pessoa levou o gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas diferentes, fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts e 110 volts. E o gerador produziu uma tensão de 220 volts. Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com as suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de dois bocais ligados em série ou paralelo. E ele quer saber, fios de maior espessura ou de maior comprimento. Vamos lá? Então, aqui galera, um circuito em série e um circuito em paralelo para nós verificarmos o que está acontecendo. Se você não sabe as características principais do circuito em série e paralelo, não resolve o exercício. Porque ele nos falou que essas lâmpadas, as especificações delas, especificações, são 110 volts. Portanto, o que é volts? A nossa tensão, um U de 110 e uma potência de 60. Portanto, para elas funcionarem com a sua potência total, elas precisam de 110 volts. Vamos perceber aqui, em série, o que acontece? A corrente é a mesma, porque só tem um caminho para a corrente passar, mas a tensão é dividida. Por quê? Se a gente chamar de potencial maior como A e como B, lembra, enquanto não passa por um resistor, a tensão é a mesma. Isto é, passou por um resistor, cai a tensão. Potencial A, aqui é A, aqui é A. Potencial B, aqui é B, aqui é B. Galera, portanto, eu tenho 220 volts aqui, para as duas lâmpadas. Como elas são idênticas, então eu tenho essa voltagem dividida totalmente ao meio, porque elas são idênticas. 220, então eu tenho 110 volts indo para a lâmpada 1, lâmpada 1. E 110 volts indo para a lâmpada 2. Perfeito! É o que ele quer. Eu quero uma tensão de 110, eu não posso ter uma tensão maior ou menor. Maior, eu posso queimar as lâmpadas. E menor, elas não brilham com a potência total. Agora, olha o que acontece no circuito em paralelo. Galera, se aqui eu tenho A e B, aqui é A, não passou por nenhum resistor, ainda é A, não passou por nenhum resistor, ainda é A. Aqui é B, aqui é B e aqui é B. Galera, olha o que está acontecendo. Todas as lâmpadas estão ligadas na diferença de potencial AB. E essa diferença de potencial AB é de 220 volts. Portanto, aqui eu tenho 220 volts e aqui eu tenho 220 volts. O que vai acontecer? Uma tensão maior do que as especificações pediam. Pode queimar esta lâmpada. Então, não é em paralelo, é um circuito em série. Agora, nós ficamos em dúvida entre duas alternativas. Aí, galera, ele fala maior área ou maior comprimento. Para isso, nós temos que lembrar da segunda lei de Ohm. Resistência é igual a Rho, L sobre A. Galera, Rho é resistividade, depende do material. E o material é o mesmo. Então, aqui é constante. A gente não precisa se preocupar. É constante. Galera, quanto maior o comprimento, Ó, quanto maior o comprimento, diretamente proporcional, se eu aumento esse número, aumenta a resistência. Eu quero uma resistência alta ou baixa? Pessoal, quanto menor a resistência, mais corrente passa. Então, quanto menor a resistência, melhor, né? Resiste menos. Então, se eu aumentar o comprimento, aumenta a resistência. Não é legal. Então, o que eu vou mexer com a área? Galera, se eu aumento a área da seção transversal, o que acontece? É inversamente proporcional. Se eu aumento o número aqui dividido, ó, diminui a resistência. Então, é essa a alternativa, galera. A alternativa A. Em série e aumentando a área. Porque aumentando a área, passa mais corrente. Beleza, galera? Olha o exercício 2. No exercício 2, ele fala o seguinte. O fio delgado, de resistência total igual a 160 ohms, foi retorcido até atingir o formato circular mostrado na figura. Em seguida, uma bateria que fornece uma tensão constante de 90 volts e resistência interna desprezível, foi conectada aos terminais AB instalados no fio resistível. Determine a corrente elétrica máxima que atravessa a bateria. Vamos lá. Esse exercício é mais difícil. Presta atenção. Então, o que que eu tenho? Eu tenho a minha tensão, a minha bateria. Se eu chamar a minha bateria de potencial A e B, não passou por nenhum resistor, ainda é A. Não passou por nenhum resistor, ainda é B. Ele fala que aqui é 90 graus e ele deu o que? Todo esse fio tinha uma resistência de 160 ohms. Galera, ele, quando ele estava aberto, ele foi retorcido e a minha bateria foi ligada aqui nesses dois pontos. Então, é como se aqui tivesse um resistor, que eu vou chamar de R1, e aqui outro resistor, que eu vou chamar de R2. Eu vou trocar todo esse fio por um resistor R1 e todo esse fio por um resistor R2. O problema é, esses resistores estão em sério em paralelo. Então, cuidado, galera. Muita gente iria pensar, ah, só tem um caminho para a corrente passar. Está em sério. Será? Faz o caminho da corrente. Ó, a corrente total sai daqui. A hora que ela chega aqui, ela encontra dois caminhos, galera, ó, R1 e R2. Se eu tenho um nó, se eu tenho dois caminhos para a corrente passar, eles estão em paralelo. Eles estão ligados em paralelo. De uma outra forma que você poderia ver é, em paralelo, a tensão é a mesma. Eles estão ligados na mesma diferença de potencial. Qual é a diferença de potencial no resistor R1? AB. E a diferença de potencial no resistor R2? AB também. Então, galera, eu poderia desenhar este circuito assim, ó. R1 ligado em paralelo com o R2. Seria a mesma coisa, só que ele escreveu de uma forma diferente para dar uma complicadinha aí, ó. Então, aqui é o meu resistor R1. Aqui é o R2 e aqui é o meu U, que vale 90 volts. Beleza. Primeira parte do problema é decidir se inserem paralelo. Segunda parte. Quanto vale o R1 e R2? Eu sei que o total é 160. Galera, 160, o fio total. Podemos fazer uma relação aqui, ó. 160 ohms eu tinha para 360 graus. Se eu tenho aqui 90 graus, eu vou achar o valor do meu R1. Pronto, pessoal. Olha só como que vai ficar. Multiplica em cruz R1. Vai ficar 160 vezes 90. 360 que estava aqui embaixo, ó. Já passei para cá, ó. Opa. 90. Corta, corta. Galera, aqui, ó. 36 dividido por 9 dá 4. Então, aqui, aqui dá 4 embaixo. Isso me dá 40 ohms. Perfeito. Se o meu resistor R1 tem 40 ohms, quanto que tem o R2? Se o total é 160, 120 ohms. Pronto, pessoal. Achamos, ó. Resistor R2, 120. R1, 40. Agora é só eu fazer em paralelo. Pessoal, por quê? Eu quero a corrente total. Para eu achar a corrente total, eu preciso do meu U total e do meu R total. Então, eu vou simplificar esses dois resistores por um só, que é meu R equivalente. Então, o que eu vou fazer? O meu circuito vai ficar assim, ó. Vai ficar um resistor que equivale a esses dois ligados, ó, à minha bateria. E aí, eu faço a minha continha e acho a corrente. Então, aqui, o U igual a 90 volts e aqui será o nosso R equivalente, ó. O nosso R equivalente. Lembrando que o R1, nós achamos que é 40 ohms e o R2, 120 ohms. Beleza. Como que eu faço? Produto pela soma. Ou você pode fazer também 1 sobre R equivalente, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Vou fazer o produto pela soma. Ó, galera, você não tá abrindo. R equivalente será 120 vezes 40, dividido por 120, mais 40. Quanto que vai dar isso, ó? 0, 0, 3 vezes 2, 18, 4, 4.800, dividido por 160. Quarta. Quarta, 48, 16, 3, aqui dá 30, ó. R equivalente, igual a 30, 11. Então, pessoal, tá aqui, ó. Eu troquei esses dois resistores por um R equivalente de 30 ohms. Pronto. Não é isso que ele quer ainda. O que que ele quer? Ele quer a corrente. Eu vou fazer URI. U igual a R vezes I. O meu U total, então, eu pego o meu R total, que é meu R equivalente, e acho o I total. Galera, o total, 90. R total, 30. Pronto, ó. Encontrei meu I total. Corta, corta. Meu I total igual a 3 amperes. Pronto, galera. Será? Aí a resposta. Corrente igual a 3 amperes. Então, resumindo, pessoal, ele cria a corrente total. Como que eu acho corrente? URI. Pra achar a corrente total, eu preciso do meu R total, que é o R equivalente, e do meu U total. O total já tinha. Precisávamos descobrir o R total. Pra descobrir o R total, precisávamos verificar se ele está em série ou paralelo. Verificamos que está em paralelo. Mas ele não deu o valor das resistências. Se ele tivesse dado, era mais fácil, né? Então, a gente teve que achar as resistências pra depois fazer em paralelo. E aí, achamos o valor da corrente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me inscreva. Gostou? Curte, se inscreva no canal. E até mais!